E aí, meu amigo, o tempo vai passando velozmente, parece que você está esquecido por Deus. O caminhãozinho das bênçãos do Senhor vai passando numa rua, noutra rua e vai entregando o fruto da oração para esse, para aquele, para um conhecido seu e parece que esse caminhão com a carroceria cheia não acha o seu endereço. Mas você conhece a palavra, na vida de cada pessoa, Deus tem um tempo para operar, tem um tempo para Deus trabalhar e o seu tempo está chegando, hoje você está no silêncio de um sofrimento, a sua boca está fechada, mas vai chegar um tempo que ela vai se abrir, ela vai se dilatar, num grande agradecimento a Deus que você vai fazer em cima dessa terra. É como Davi disse, esperar na palavra de Deus não é fácil, o coração fica desfalecido, a alma fica ali atribulada, a dúvida ameaça nos tomar. O inimigo é aquele que pega carona nos momentos difíceis da nossa vida e, de repente, com muita ousadia, ele começa a soprar umas palavras negativas nos nossos ouvidos e, quando elas conseguem chegar ao nosso coração, elas fazem um estrago tremendo. Isso já aconteceu comigo. Achei que Deus estava demorando em uma fase de minha vida, pensamentos terríveis foram formulados em minha mente, desceram ao meu coração, onde deveria estar a fé viva, uma esperança viva e eu acabei acreditando que Deus tinha me esquecido. Me senti completamente imerecedor dos favores do Senhor em cima dessa terra, o que não é verdade, ainda bem que com o tempo acordei. Nós temos a mania de potencializar em nós somente as coisas negativas. A gente acha que tudo tem que ser fácil, mas olha, sem luta não tem vitória. Por que você acha que pessoas na igreja, em algum vídeo que você já viu ou pessoalmente, elas contam grandes testemunhos, aqueles milagres, aquelas obras, mas vocês perceberam que na narrativa delas, elas passaram pelo fogo, elas passaram pelas tempestades, elas atravessaram grandes espinheiros e em algum momento da vida delas se arranharam todas, ficaram totalmente arranhadas, machucadas. E Deus permitiu, porque lá na frente Ele queria converter essa prova, essa luta, essa angústia, essa guerra, essa batalha, numa obra para ser contada, porque Deus tem que ser glorificado. Então é na hora da dificuldade, na hora da batalha, que você tem que ter força, que você tem que ter fé, que você tem que acreditar que você vai atravessar os mares da vida e vai ancorar o seu barco, sim, lá no corpo da salvação. E que aquele que assoprou nos seus ouvidos, que não daria nada certo na sua vida, que ele vai ficar envergonhado, que ele estava errado, porque tudo vai dar certo na sua vida, você é um servo de Deus, não foi homem, não foi mulher que morreu no madeiro da cruz por você, lá no duro madeiro da cruz, sofrendo, sangrando, agonizando, foi o Senhor Jesus quem morreu. É Ele quem te dá salvação, é Ele quem te justifica. É a Ele que você deve dar ouvidos, o seu intercessor, não ao adversário da sua alma. Vamos ser inteligentes, vamos ser sábios. Nós conhecemos a palavra de Deus, como filhos de Deus nós sabemos que aqui na terra, neste mundo, não é só guerra, não é só luta, não é só sofrimento, não é só aprovação, mas a gente vai passar momentos difíceis sim, mas nunca ficaremos confundidos e nem envergonhados. Então você está com medo de quê? Levante a sua cabeça, olhe para o alto, o seu socorro virá sim do Senhor que fez os céus e a terra. Esses altos montes aí simbolizam as suas dificuldades, simbolizam as suas provas. Mas o Senhor já falou no seu coração, meu filho, o meu socorro vai chegar na sua vida, meus anjos já estão te rodeando, já estão com as suas espadas desembanhadas. Teu adversário vai cair por terra, a profecia do mal vai cair por terra, o castelo do mal vai cair por terra, carros e cavaleiros vão tombar na sua frente diante dos seus olhos. setas virão para cá, setas serão atiradas para lá, lanças, dardos, mas você não será atingido. Mil cairão à tua direita, dez mil do teu lado, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Nem importa a ordem aí, não importa quantos vão cair à direita, quantos vão cair à esquerda, quantos vão cair lá atrás, quantos vão cair lá na frente, você não será atingido. Porque Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Nesse mundo difícil que a gente está vivendo, o inimigo está trabalhando furiosamente e fortemente para nos confundir, mas você tem a palavra de Deus, você tem a profecia de Deus na sua vida, por isso você não pode baixar a guarda. Acredite nos seus sonhos, é clichê já essa frase, mas nunca deve deixar de ser dita. Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus talentos, acredite na sua inteligência, na sua sabedoria, mas, claro, não ponha a sua segurança nisso, isso são ferramentas que Deus te deu, a crença, acreditar no seu sonho é usar aí o dom da crença, o dom da fé. São ferramentas, acreditar, ter esperança, ter força para batalhar, é tudo coisa que Deus dá para a gente, mas no fundo, no fundo, você tem que colocar a sua inteira confiança em Deus, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que acreditar, a fé é uma chave que Deus colocou na nossa mão. Portas se abrirão na nossa vida, portas se abrirão na sua frente, é Deus quem vai abrir, mas quem vai girará, a chave, a chave da fé é você. Não mostre seu rosto abatido para as pessoas lá fora, anda na rua de cabeça erguida, não mostre pista nenhuma de sofrimento, pista nenhuma de angústia. Se alguém perguntar para você se está tudo bem, está tudo bem, não reclame da vida, não reclame para ninguém acerca dos seus problemas, não fique contando tudo a todos, escolha sempre uma pessoa com a qual você possa conversar, desabafar, quem realmente merece a sua confiança, está difícil, mas existe ainda, mas lá no fundo, a sua conversa mais íntima tem que ser com o Senhor, faz como a gente tem pedido em algumas mensagens por aqui, te relembro, quando você for orar a Deus, faz como se você estivesse esperando na sua casa um amigo, você põe uma cadeira de um lado aqui para você, de frente para ele outra cadeira. Então você conversa com Deus como se Deus estivesse sentado naquela cadeira e comece a ter uma conversa natural. Ô Senhor, eu estou passando por isso, mas eu te amo, eu acredito na sua palavra, eu acredito nas suas promessas, Senhor me mostra aqui o que eu tenho que fazer, fala para mim onde eu estou errando, me ajuda a retirar de mim os meus defeitos, a usar com mais ousadia e eficácia as minhas qualidades, ô Senhor, eu quero conhecer o seu céu, eu quero conhecer a sua glória, eu não quero pecar, eu quero ser um vitorioso, eu quero ser uma vitoriosa, fala para mim, Senhor, visita o meu coração aqui agora, me mostra o que eu tenho que fazer, Senhor me fala aí como é o céu, como é a tua glória, o que está me esperando, Senhor me mostra aí por que eu estou sofrendo tanto nesse mundo, o que eu tenho que fazer para sair desse sofrimento, para não ser pego pelas armadilhas, para não cair na rede do meu adversário, na sepultura que ele cavou para mim. Olha, abre o seu livro para Deus ler nessa sua oração, não tenha pressa, saia, como já disse, pedi várias vezes, dessa oraçãozinha café com leite, ela vale também, quando eu digo cafézinho com leite, não é que não, tem proteína, tem vitamina, Deus ouve, mas todo dia ela, tem dia que a gente tem que fazer como Ana, ela subiu lá no templo de uma forma diferente, de todas as outras vezes, teve um dia que ela subiu lá decidida, eu vou entrar no templo hoje, eu vou derramar a minha alma na presença de Deus, eu vou falar para ele da minha angústia, eu não vou sair desse templo sem a minha bênção, se eu vou levar um cesto e esse meu cesto vai entrar vazio, mas ele não vai sair vazio, ele vai estar na minha mão cheio, a única coisa que vai ter nele quando eu entrar é a fé, já está cheio, não está tão vazio assim, mas vai sair com as bênçãos de Deus, e ela saiu, Oh mulher, disse Eli, que seja concedido o desejo do seu coração, mas ela o ousou tanto na sua oração, que ela foi tida como embriagada pelo homem, pelo sacerdote, mas ela não teve vergonha não, ela fez diferente, ela saiu da mesmice, quando ela chegou no templo, o semblante dela era triste, mas diz a palavra que quando ela saiu dali, o semblante dela já não era triste, ela teve certeza, que depois daquela oração, daquele momento em diante, a vida dela iria mudar, ela ficou calada por muito tempo, diz a palavra lá no cântico que ela fez, minha boca estava imudecida, mas um dia os meus lábios se dilataram, o Senhor quebrou o arco do forte, o Senhor fortaleceu o fraco, o Senhor fez a obra na minha vida, então meus irmãos, acreditem, Deus vai aparecer, logo, logo, o caminhão da benção de Deus, vai buzinar na porta da sua casa, o anjo vai apertar a campaninha, isso é espiritual, o que você pediu, vai ser entregue na sua mão, não se sinta mais imerecedor, não se sinta mais a pior das criaturas, a gente tem que ser humilde sim, mesmo nos sentindo e sendo superior a alguém, na inteligência, na parte financeira, a gente sempre tem que se sentir o melhor, se sentir o menor, se considerar o menor, nunca o melhor, mas quanto às bênçãos de Deus, você tem que se sentir merecedor, você tem que acreditar que Deus te ama, você tem que acreditar que Deus está na sua vida, você tem que acreditar que a palavra de Deus está viva dentro do seu coração, e que o seu nome também está escrito no livro da vida, venha falar com essa mansidão aqui de hoje, porque estou sentindo uma paz tão grande no meu coração para conversar com você, para te transmitir essa notícia, para te transmitir essa notícia, filho, fica em paz, te diz Deus, estou chegando, o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, e ainda não desceu, não alcançou o seu coração, é o que eu estou preparando na sua vida, prepare a mesa, forre-a com a toalha da fé, logo a farei farta, na presença dos teus adversários, e o seu cálice transbordará de alegria, eu sou contigo, não te deixo, não te desamparo, a nada temas, te diz o Senhor, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu protetor, eu sou o teu condutor, mesmo que passes pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, eu sou contigo, a minha vida triunfará na sua vida, Deus te abençoe. Música 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 Música